Roberto Tibirissá, um dos maiores maestros brasileiros, foi uma das presenças de destaque do Encontro Musical de Dayatuba, o Emin, que chegou à quinta edição em 2024. Dentro da programação do evento, o maestro ministrou uma oficina para jovens regentes. Os festivais de música atualmente no Brasil estão, a tendência estão desaparecendo, não é mesmo? Campos do Jordão e outros festivais acabou virando só mais concertos, então essa interação do jovem com os professores, com essa convivência no dia a dia, é muito importante para a formação deles, não só como músculo, mas como caráter, como índole, como tudo. Essa convivência e principalmente tendo contato com os mestres, os grandes professores que vêm aqui. Então eu dou parabéns a essa iniciativa de Dayatuba de promover esse festival e estou muito feliz de estar aqui. O Brasil é um poço de talentos, então a gente tem muito prazer de estar contribuindo com esse talento para florar, para vir para fora, porque às vezes são muito tímidos. Então a gente, a nossa função aqui é tirar o melhor que eles têm para fazer e realmente são muito talentosos. Tibiriçá também regeu a Orquestra Acadêmica do Quinto Emin no concerto de encerramento do evento no CIEI na última quinta-feira, dia 25 de julho. A CIEI na última quinta-feira, dia 25 de julho. A CIEI na última quinta-feira, dia 25 de julho. Bravo!